Perdi a chave de casa, mas me perdoe meu pai As consequências são frutos quando essa vida te traz Fui dar um rolê em meio ao frio pra sentir a brisa do caos Mas vi que não é refrescante como a bala de house Por entre os bares e lares, contemplei bons e maus Meros detalhes em frases que tiram gosto do sal Vários lugares, em pouco tempo, vivi momentos solitários Ou acompanhado por pensamentos, não sei a chave Sei que já é tarde, mas por favor, abre pai Não tenho pra onde ir e nem pra onde fugir De que vale ouro, prato e crais, licitou nesse vale Cercado por atitudes e decisões ruins Enfim, é isso que eu tinha pra falar, me arrependi E agora tô disposto a voltar, te agradeço por me ouvir E se me deixar entrar, vou guardar melhor minha chance Não vou desperdiçar Andei perto do fim, eu tive que fazer assim Prova pra mim, que andar sozinho não dá Estrada de espinhos tá por todo lugar Guardo o que tá na tua mão, se cair é ruim de achar A chave tava lá, tava lá, tava lá, tava lá A chave tava lá, tava lá, tava lá, tava lá Era só eu entrar Eu não achei a chave, caí nos tropeços Distante da porta, eu me perdi Nos vários atalhos, empaguei o preço Mas Cristo disse, filho, olha pra mim Confuso estava, ouvindo conselhos As boas intenções me davam pretextos Nem sequer notava o valor do meu apreço Sem o itinerário à procura de um dereço Andei por lugares que não queria pisar Hoje eu observo as marcas feitas pelas propostas Cada detalhe da lembrança vem pra assolar Fascinado com nada, onde tudo é ilusão de ótica Ai eu quero retornar pra onde é o meu lugar A porta sempre esteve aberta, só você não percebeu Vou retomar o caminho na busca de te encontrar Então só me escuta porque eu sou seu Deus Andei pra tudo o fim, eu tive que fazer assim Prova pra mim, que andar sozinho não dá Estrada de espinhos tá por todo lugar Guardo o que tá na tua mão, se cair é ruim de achar A chave tava lá, tava lá, tava lá, tava lá A chave tava lá, tava lá, tava lá, tava lá Era só um lugar